. Seu Ludel na 5 Vai passar Caxias, chame a sua regalhão em 1 ou no 8.0 4.821, vamos 2.0, obrigada Embraer Papa Tango, Sierra, Romeo, Foxtrot Taxi 2 e Hold Short Runway 1, 3 Pra descida, o Trip 5, 3, 7, 4 Tá na Proa de Piraí Taxi, Hold Short, Runway 1, 3 Embraer Papa, Tango, Sierra, Romeo, Foxtrot Controle, Rio 02522, dessa via chegada Autorizado finalizar tudo o que está na frente 7B, eu vou 1.022 Alcanizado Controle, eu vou 1.022 Callu来了 3.025, do aqui . CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL